Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o Blog Pessoal e meu nome é Maíra Santana e hoje eu voltei com mais uma dica, ou melhor, mais um resenha pra vocês. Bom, eu voltei com uma resenha desse shampoo suave, ele é o novo, né? Ele é shampoo com óleo de coco e abacate, ideal pra cabelos ondulados e cacheados. E ele fala aqui que é hidratação e nutrição, pra vocês verem. Aqui é o shampoo, eu comprei o shampoo e o condicionador. Eu acho que um foi R$3,60 e um R$3,49. Acho que foi menos que R$8,00 o shampoo e o condicionador. Eu comprei pra experimentar e assim, já vou falando pela lavagem dele. A lavagem dele tem uma lavagem assim, bem limpinha, que deixa o fio bem crespinho mesmo, assim. Mas você não sente o cabelo com aquele aspecto de cabelo ressecado. E aí o condicionador, o que eu fiz? Condicionador eu passei, fiz umas massagens no cabelo, fiz bastante massagem. Vocês vão amar o condicionador, porque o condicionador também, realmente, ele é bem condicionante mesmo. Eu nem sei se essa palavra existe, condicionante. Mas ele deixa o fio bem maleável, assim, desembarassa mesmo o fio. Fora, gente, que o cheirinho dele é maravilhoso. Então, assim, é um shampoo e um condicionador de baixo gosto e excelente se você puder experimentar e levar pra casa. Porque, às vezes, na maioria das vezes, a gente quer levar um produto, aí pensa que por ser barato não presta. E nem sempre é assim. Há coisas baratas que são ruins e há coisas também caras que também são ruins. Então, não dá pra gente se basear. Mas, experimentei aí na casa de vocês. Hoje mesmo eu lavei com ele também. E eu passei uma máscara, fiz uma hidratação e finalizei com o condicionador, que ficou, assim, muito mega hidratado. Então, super vale a pena. Eu já usei outras linhas que pra mim não foram, assim, eu achei que recebeu com pouco. Também já faz muito tempo. Mas esse novo, que é da... Que vem com óleo de coco e abacate, super recomendo. Super vale a pena você levar. Que é um precinho, assim, de baixo custo, que é menos que 10 reais. Já tenho outra resenha de outro shampoo e condicionador aqui. Vou deixar linkado nos cards ou na descrição do vídeo. Pra vocês também estar lá vendo também a resenha desse outro shampoo e condicionador de outra linha. Então, o vídeo de hoje é esse. Fique com Deus. Abraço. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de deixar o seu joinha e de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Tchau! 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 Tchau!